Fala aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilão? É isso aí ó Começou a chuva Vou apresentar pra vocês minha luva nova Fala pra vocês hein Comprei ela no evento ali do Motoclube Cara, a princípio, velho, vento Não entra nada de vento, velho Nada, nada, nada Vou fazer a entrada aqui E acho que eu vou hein Ah, é verdade mano Tá fechado ali por causa que Tô trocando um poste ali na Limar de Barros Vamos fazer o quebra-gereba aqui mesmo Vamos ali pela outra rua Pode crer Bom, acho que dependendo da chuva ainda segura legal Já peguei hoje pra fazer o teste E eu comprei também aquelas pochetezinhas de lado Tá ligado? Que vai aqui na perna Pra quando for viajar Pra carregar os docks Celular, essas paradas né Vamos tio, vamos tio Pelo amor de Deus mano E aí vai que o tempo abre de novo né Ó, uma limpadinha na lente aqui Bom, amanhã é um feriadinho né Ver se eu vou ali também dar uma abastecita na moto também Esse tempo é maluco né velho Ó, aqui é um lugar muito tenso Fica ligeiro aí Com pedestre, carro atravessando E todas as outras coisas mais Mas vamos quebrar aqui E aí meu anjo Que danada Que danada Fica que é nosso Ai Fica que é nosso Essas horas com chuva aí é tensa, chuva veio meio que do nada, uma ventania, por isso que eu também demorei para sair de casa hoje. Esse aqui a gente vai passar. Acho que a luvinha aí dá uma segurada legal, tá bom já né, mas ela segura um frio legal, parece que ela tem tipo mais forro na parte de cima da mão, onde vai bater o vento, show de bola, curte pra caramba, então tipo assim o tato aqui da parte da mão, dos dedos aqui onde segura na manopla, onde você vai frear, não tem tipo, não tem, é só o tecido, Então eu curti velho, acho que eu paguei acho que foi, acho que foi 25 que eu paguei nessa luva aqui, foi 30, alguma coisa assim. E aí E aí Vou curtir, hein? Se eu faço o teste com ela Indo viajar pra algum lugar Ai, meu filho É a hora Uma virada na cabeça Pra poder As gotas da viseira Escorrer pros lados E é isso aí, galera Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Obrigado